Olá, no curso Revisão de João Cabral de Melo Neto, vamos estudar um dos mais importantes autores da poesia brasileira, que se destacou pela consciência de linguagem, pelo trabalho lúcido com os aspectos sonoros, imagéticos, semânticos e sintáticos de cada poema. Vamos ler e comentar poemas de todos os seus livros. E ainda, análises críticas de Haroldo de Campos, Antônio Carlos Sechim e João Alexandre Barbosa. Ficou interessado? Escreva para mim pelo WhatsApp 11948782488. Aguardo a tua mensagem.